Depois das obras que obrigaram ao encerramento de 15 meses, o novo balneário termal de Chaves regressou em força. Um mês após a reabertura, os dados não aumentem. Pelos dados disponíveis que temos até o dia de ontem, já superamos o mês de fevereiro, março e abril de 2013. Portanto, quer dizer que o medo que as pessoas tinham, que as pessoas não regressassem às termas, de facto, não se concretiza. As pessoas vêm com alguma ansiedade, tiveram muito tempo à espera, tiveram muito tempo à espera, portanto, sentem o ónus desta paragem do tratamento ao longo de dois anos. Portanto, há uma avidez, digamos, acrescentada. Muitos deles até nem viriam já para iniciar, mas ao afrontarem-se com as termas abertas, assim, vou já aproveitar, vou já aproveitar e ficaram. E tivemos realmente uma procura que não deixa de ser significativa, portanto, neste primeiro mês de funcionamento das termas, depois de uma paragem tão longa. Com esta nova aposta, portanto, os novos equipamentos, as pessoas têm curiosidade, sabem a qualidade dos tratamentos que nós aqui prestamos e, portanto, vêm à procura das termas de chaves, na expectativa de encontrar um edifício renovado, com uma melhor oferta e, portanto, é aí que se está a verificar este crescimento que nós assistimos. São muitos aqueles que vêm pela primeira vez, mas mais ainda são aqueles que regressam. Ansiosos e curiosos, mas principalmente fiéis à milagrosa água milenar herdada pelos flaviedeses. Ana Borges de Aveiro frequentava o balneário de Chaves há 18 anos, duas vezes ao ano durante 15 dias e confessa que não o troca por mais nenhum. Não fui eu que escolhi. O meu médico de família é que me mandou para aqui. Tenho só um pé do sul perto e não vou. Venho para Chaves. Ano passado esteve fechada e eu passei o inverno muito pior. Tive que recorrer a medicamentos. Passei bem pior. Estava ansiosa quando queres ter uma medicamento? Muito, 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 muito. Estavam muito ansiosas porque quem vem para o termalismo terapêutico, ou seja, numa ótica de cura e de recuperação de alguma das patologias, as termas de facto fazem a diferença, fazem falta e as pessoas tinham esta necessidade mesmo, ou o corpo pedia-lhes, portanto, para voltarem para as termas e para fazerem os seus tratamentos. As qualidades terapêuticas das termas de Chaves há muito que são conhecidas e a fama vai além fronteiras, qualidade de vida é a palavra-chave para quem circula pelos corredores do complexo termal flaviense e usufrui do mais variado leque de tratamentos disponíveis. Um sítio agradável e, además, é um sítio que nos queda cerca porque somos de Berín. Eu venho a fazer a narração para respirar por a sinusite e também por a artrosis, por a coluna, para melhorar um pouco a qualidade de vida. A água esta está muito acreditada e é uma água boa, como dizem os médicos, e pelo menos a qualidade de vida te a faz um pouco mais assequível, melhor de levar. As tendências de mercado e a crescente exigência do público obrigaram, por assim dizer, a uma intervenção profunda num balneário que funcionava desde 1973. A modernização e a renovação tornou-se imprescindível para que o nome das termas de Chaves continuasse a ser uma referência a nível nacional no que a hidrologia médica diz respeito. As obras no complexo permitiram não só a separação do conceito de cura, do conceito de bem-estar termal, mas também acabar com a sazonalidade. A renovação permitiu, sobretudo, separar o conceito de bem-estar termal, que para nós era fundamental e muito importante, sobretudo para quem vem nessa ótica de procura de relaxamento e de bem-estar, que tem que haver um conceito diferenciado, portanto, os tratamentos também os mais inovadores estão aí nessa ala, onde se pode encontrar o flutuário, uma zona nova de relaxamento, novas cabines de massagem, as novas hidromassagens, portanto, as cabines são diferentes, a filosofia é diferente. Com isto não quero eu dizer que se perdeu qualidade na zona do tratêutico, antes pelo contrário, porque também fizemos melhoramentos ao nível da piscina e aumentou-se as potencialidades na área da cura, mas de facto as pessoas notam esta diferenciação e que é fundamental para nós também podermos operar e trabalhar com mais qualidade no dia-a-dia. O que nos permite realmente ter esta função de não sazonalizar o tratamento, mas conseguir distribuí-lo ao longo do ano. É esta a nossa aposta e irá ser feita através também do marketing naturalmente, que projete que o balneário deixou definitivamente de ser um balneário sazonal e passou a ser um balneário a funcionar durante o ano todo, com condições para o fazer. A separação dos dois conceitos que agora permite a frequência do balneário ao longo de todo o ano é a aposta forte da empresa que gera o espaço. Todo o equipamento na área terapêutica foi remodelado e modernizado, mantendo todos os tratamentos existentes anteriormente, mas a grande novidade está na reabilitação física. O ginásio aquático é a inovação nesta área e o primeiro a nível nacional. A grande novidade é a questão do bem-estar, em que temos todos os tratamentos inerentes ao relaxante ou anti-stresse. As pessoas estão mais isoladas ou mais compartimentadas relativamente à questão do termalismo. Temos vários tratamentos novos no bem-estar, desde a massagem desportiva, a massagem antissolítica, temos o flutuário, temos uma zona relaxante que é virada para o bosque de uma piscina que é de uma beleza extraordinária. Portanto, vale a pena visitar a nova balneária. Nós aqui atuamos na promoção, na reabilitação e na cura, mas digamos que na manutenção não fazemos muito. Neste momento nós temos equipamentos instalados na piscina, que é um verdadeiro ginásio que acontece pela primeira vez numa instância termal. Esse ginásio destina-se muito mais, embora se possa fazer recuperação, mas destina-se muito mais à manutenção, inclusive, portanto, a nível de atletas de alta competição. Muitas foram as vozes que se levantaram a quando do encerramento da pérola de Chaves e do principal motor da economia flaviense, apesar do atraso nas obras, a já referida forte afluência de acquistas no primeiro mês de funcionamento, perspectiva um retorno para todos aqueles que, direta ou indiretamente, vivem das termas de Chaves. Estou convencido que seremos capazes não só de recuperar quem perdemos, pelos motivos óbvios, mas pela requalificação e pela qualidade de conquistar um novo público para o termalismo terapêutico. Acho que é um investimento a médio e longo prazo que estaremos conscientes e convencidos que vai trazer bastantes benefícios à cidade de Chaves. Claramente que os hoteleiros, a restauração, o comércio local, claramente sofreu este impacto negativo, mas estou convencido que, a partir de agora, vão recuperar as percas que eles tiveram. Aqui estamos para tentar ajudar quem nos procure, com aquilo que sabemos e podemos, e seguramente neste momento sabemos e podemos, um bocado mais do que fazíamos há cerca de dois anos atrás. Em Chaves consegue-se tratar corpo, mente e, portanto, este binómio é fundamental para o equilíbrio, portanto, aí o slogan naturalmente saudável é que nós, através da água, conseguimos atingir o equilíbrio que as pessoas procuram, quer no campo da cura, quer no bem-estar termal. O Ex Libris Flavies está de regresso e de cara renovada. O novo balneário termal de Chaves acompanha os novos tempos e as novas exigências, mas a sua essência permanece intacta, tal como os romanos a deixaram. A essência da água, apelidada de Milagrosi, que cura os males da mente e do corpo.